A gente continua por aqui então, novamente é Marcelo Bonioli que chama e tem as informações da polícia. Bonioli. E na madrugada desta terça-feira, para amanhecer o dia, um homem de 30 anos foi detido e levado até a delegacia de polícia por guardas municipais, depois de desacatar violentamente a maioria dos funcionários da UPA Central. Segundo informações, ele teria apanhado de sua companheira e teria lesões no braço. Ele foi até a UPA e quis atendimento imediato. Desrespeitando totalmente as normas de passar primeiro pelo pronto atendimento, depois pela triagem e acompanhar, claro, a fila de pessoas que estavam na UPA. Ele começou a xingar os funcionários, mas mesmo assim foi atendido. Ele passou pela triagem e fez o raio-x, mas se negou a tomar os medicamentos indicados, xingando a enfermeira. Os guardas municipais intervieram a essa situação e acabaram detendo o homem, que precisou ser necessário o uso de força para sua detenção. Na delegacia, o caso foi registrado como desacato e o homem foi liberado. A polícia civil promete investigar essa situação. Portanto, ficou nisso. Desacatou, quase agrediu, foi fechado, foi levado. Esse é o procedimento. Lamentável, não é assim que se trata e nem se expressa algum tipo de descontentamento. Que nesse caso nem se justifica muito, porque nos parece que ele foi atendido, né? Foi atendido. Então, ele já saiu de casa bravo, que tinha apanhado da companheira. Acho que aí quis descontar, né? Lá na UPA Central. E na dúvida, e a mulher que agrediu, Marcelo Bonioli, não foi levada para a delegacia? Não identificaram? Não, na verdade não, né? Como ele causou todo esse transtorno na UPA Central e o alvo era ele por desacato, o foco foi ele, exatamente. Sim, porque ele se encaixa também na violência doméstica, né? Se ele denunciar. Se ele denunciar. Se não tem denúncia, não tem crime, certo? Não necessariamente. Se tem a informação que foi a mulher, tem um crime. Ué, mas a gente cobra as mulheres, se não denunciar, não tem crime, Chico. Isso é uma máxima óbvia, né? Sim, a informação tem que chegar para a polícia. Eu não posso denunciar a violência doméstica do meu vizinho. Não, pode, você pode. Eu posso, mas se ela não quiser dar queixa, foi. Mas a polícia, se tiver a informação de que ela foi agredida pelo marido, a polícia pode continuar com o processo de investigação para identificar o outro. Mas se ela não quiser representar. No caso dele, se ele relatou que foi agredido também pela companheira, a polícia pode identificar quem é essa mulher e assim aplicar as penalidades. E pelo nível de agressividade e falta de educação, eu já consigo prever que se ele apanhou, parece que mereceu, inclusive, né? E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. E para a gente também saber que você está nos acompanhando.